Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilhar, começar um brilho Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal O Natal Fantástico de Sonic Versão Brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo Quando o Papai Noel aparecer na TV, eu posso pedir para ele o que eu quiser? Posso? Feliz Natal! Para os meus amigos de toda parte, é com alegria e tristeza que venho diante de vocês hoje para anunciar minha aposentadoria O que foi? Não, Papai Noel, por favor, é muito triste Não fiquem tristes, são notícias alegres Este Natal será o melhor de todos Porque a melhor pessoa que existe no mundo vai tomar o meu lugar Ele é alegre, ele é generoso, ele é perfeito para o serviço Mães, meninos e meninas, tenho a honra de apresentar meu substituto Seu amigo e meu... Robotnik Noel! Viva o Robotnik Noel! Viva o Robotnik Noel! O Robotnik Noel gostou mais da minha saudação Oh, não mesmo, minha saudação foi muito melhor Eu baio, sua saudação Obrigado, meus caros amigos É com o coração humilde que alegremente aceito essa merecida honra de meu bom amigo Noel É, nós adoramos o Robotnik Noel, ele é demais E eu juro a todos vocês que eu vou continuar este trabalho do Noel na mais pura tradição do Natal No entanto, vocês vão notar algumas pequenas mudancinhas As mães não podem sentar no colo do Noel Todas as mães devem ir comprar presentes para o Robotnik Noel Apenas crianças podem entrar nesta parte da loja Oh, olá você Você é um belo garotinho E que você quer dar de presente de Natal para o Robotnik Noel E eu? E eu? Dar a você? E vê se me coloca no chão Isso aqui é besteira Eu não acredito que o Papai Noel deixou você fazer isso Oh, o ajudante Grunder, venha até aqui Sim, falsa Nataleza, Jingle, beleza? Acorrente este moleque na minha fábrica de robôs Para ele aprender um pouco do espírito do Natal Ah, não! Espera! Socorro! Isso aí, Sally Não diga mais nada É um acordo de Natal Sem presentes Vamos, Tails Temos que colocar o pé na estrada Aonde nós vamos, Sobe? Robotrópolis Comprar presente de Natal para a princesa Sally Mas acabou de dizer Eu sei o que disse Como no ano passado E aí que a Sally foi e me deu esse lindo anel Belo anel! Obrigado O que significa este filme? Eu não sei A Sally também não sabia Mistérios, hein? Eu adoro mistérios Sally me deu toneladas de presentes E eu me senti a última das criaturas Agora finalmente descobri, Tails Quando uma princesa de cem presentes Ela realmente quer dizer Dois caminhões deles Tem certeza que quer fazer isso? Robotrópolis é sempre muito perigosa Não tão perigosa como Sally Se eu não comprar nenhum presente para ela de novo Vamos entrar e sair Antes que Robotnik saiba que estivemos lá Sonic, espera! Feliz Natal, cidadão Viemos aqui com o coração repleto do espírito da generosidade natalina E comece a ser generoso Oh, por favor Perdi meu emprego Minha pobre esposa está doente Tive que vender todos os meus móveis para pagar as contas E esta casa está vazia Oh, assim fica bem mais fácil Tá bom, sem problema Vamos levar a sua casa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ah, é? Oh, 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 oh Eu não entendo Esta é a porta longe a seguida que está totalmente vazia Ah, oh, oh, oh Sonic, vem de pressa Oh Isso é que é roubo de loja Bom trabalho, robôs E agora vamos entregar esse monte de presentes para o velho e bom Robotnik Noel Ele disse Robotnik Noel? Disse sim E uma coisa estranha desse jeito tem que ser averiguada Sr. Sonic Sr. Sonic Sr. Sonic Aqui não tem nenhum Sr. Sonic Mas parece que precisa de ajuda, né? Está tudo péssimo O Papai Noel se aposentou O Papai Noel se aposentou? É E colocou o Robotnik Noel no lugar dele E o Robotnik Noel me mandou para uma fábrica de robôs E eu fugi e os robôs dele estão atrás de mim E... Cuidado! Disse que Papai Noel colocou o Robotnik Noel no lugar dele sim E você tem que encontrá-lo e dizer que ele estava errado Por favor, faça com que ele volte para podermos ter um Natal como se deve Ah, 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 ah Tarde demais, palhaços É tarde, tarde demais Levamos o Noel para um lugar onde nunca encontrarão Dias atrás Muito antes do velho e bom Robotnik fazer um robô falso do Noel que você viu na TV E a pessoa mais maravilhosa do mundo vai tomar o meu lugar Tomar o meu lugar Tomar o meu lugar Feliz Natal, meus amiguinhos Fizemos o Verdadeiro Noel, Prisioneiro E vocês tomem isto Feliz Amasso E próspera amassada Coloque isso nas suas meias de Natal As meias estão fugindo No chão? Como que é? Feliz Natal É hora, é vez Em minhas renas E colocar Meu dedo ver Patrulha da limpeza Vai ter que limpar esse lixo imediatamente E pagar uma multa de 10 mil Robotnik Mangos Mas a culpa não foi nossa É, foi aquele ouriço ridículo É mesmo? Ridículo? Se tem uma coisa que eu odeio São ouriços ridículos Ah, obrigado Este é um dos mais ridículos Olha, eu me esqueço A multa se me disserem Onde está o verdadeiro Papai Noel É mesmo? Mas que cara decente É, decente mesmo Ele está numa caverna de gelo Uh, 10 quilômetros ao sul do Polo Norte Obrigado, pessoal Quando vocês juntarem os pedaços de novo Pulem nesta lata de lixo Acho que vamos ter que relatar isso Ao velho e bom Robotnik Noel Sabe de uma coisa, amigão? Como o meu presente de Natal pra você Vou deixar você relatar Eu quero mais, Chaminés Mais! Mas, Dr. Robotnik Noel Nós já construímos dúzias para o senhor Eu quero centenas Milhares O bastante pra que cada cidadão de Robotrópolis Possa descer por cada uma delas na noite de Natal E me trazer grandes sacos de presentes Vou tomar conta disso, doutor Eu vou cuidar disso imediatamente Meidei Meidei Acho que estamos com um pequeno problema Vossa feliz nataleza Seus idiotas incompetentes Eu ia mandar um cartão de Natal pra vocês Mas agora não vou ganhar nada Escuta aqui, seu robô chorão pajulador Pegue o rádio E avise os robôs sentinelas do Noel Que se preparem para o ataque E vocês dois, imbecis Mexam-se Essa é a chance de vocês me entregarem um presente de Natal Que realmente vai me deixar feliz Sonic, o Ouriço Queria ter trazido minhas cirolas compridas Sonic, sentinelas robôs Deve ser a caverna onde estão prendendo o Papai Noel Estamos tendo uma recepção bem fria Está esperando mais saída Fica aqui Meu Deus, nós vamos quebrar aqueles robôs Oi, pensei em passar aqui para quebrar o gelo, tá entendendo? Aproveita da água Preparar, apontar, fogo Noel, você está aí Sou eu, o Sonic Sonic? Nunca fiquei tão feliz em encontrar alguém em toda a minha vida Que legal Que legal Deve ser junto Cadê Obrigado.